O Governo do Estado decretou situação de emergência coletiva, abrangendo os municípios atingidos pelas fortes chuvas. Também por meio de decreto, foi instituído o Gabinete de Emergência, que reúne diversas secretarias. Para que os municípios possam receber suportes financeiros, inclusive materiais, tanto do Governo Estadual como do Governo Federal. Isso facilita e agiliza todos esses procedimentos, que se fossem uma ordem natural, nós temos aí um pouco de 10 dias para que todo esse processamento ocorresse. No auditório do QG da Brigada Militar em Porto Alegre, oficiais de 22 estados discutem o fortalecimento do modelo de policiamento comunitário. O encontro faz parte do curso internacional de policiamento comunitário, resultado da cooperação técnica com o Japão. E esses policiais acabam criando uma rotina e estabelecendo uma relação de confiança, além do que também interferem na redução dos delitos e na melhoria da qualidade de vida dos locais. Uma apresentação do Quarteto de Cordas da Escola da OSPA celebrou os 25 anos da Secretaria Estadual da Cultura. Na solenidade, foram apresentados ao público os novos integrantes do Conselho Estadual da Cultura. Inaugurado em 20 de julho de 2000, o Complexo Automotivo da General Motors emprega 9 mil trabalhadores e já produziu 2,8 milhões de veículos. O Estado presta todo o apoio necessário aos municípios atingidos pelas chuvas. Foram entregues 300 cestas básicas adquiridas pela Defesa Civil nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Monte Negro, São Sebastião do Caí e São Jerônimo. O Ministério da Integração Nacional reconheceu formalmente a situação de emergência de 26 municípios. O vice-governador José Paulo Cairoli realizou um sobrevoo na região central e fronteira oeste com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, General Adriano Pereira. Pela primeira vez, intendentes de cidades uruguaias da região da fronteira com o Rio Grande do Sul reuniram-se com representantes do governo do Estado. Hidrovia Brasil-Uruguai via Lagoa Mirim, Aeroporto Binacional de Ribeira e a segunda ponte de Jaguarão e operações de segurança integradas foram os principais temas. Para começar a detalhar assuntos estratégicos e já com prazos a serem cumpridos, para que não fique só em reunião e consiga ir para algumas práticas importantes. Recursos federais para obras de contenção das cheias das bacias dos rios dos Sinos, Caí, Jacuí e Gravataí, foram discutidos no Palácio Piratini. São quatro os projetos para evitar alagamentos em cidades da região metropolitana, elaborados pela Metroplan com o Ministério das Cidades. Os municípios atingidos pelas enchentes no Estado começam a receber ajuda humanitária com os donativos vindos da União, através do Ministério da Integração Nacional. Os kits contêm colchões, materiais de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de cestas básicas. O trecho corresponde ao quilômetro 23 da ERS-122 em Bom Princípio. Com investimento de 3,5 milhões de reais da EGR, a ponte recebeu um reforço estrutural para aumento de capacidade. Esta foi uma obra também iniciada no governo passado, que felizmente a gente conseguiu dar agilidade. Acho que é um fator positivo, muito bom, e a continuidade significa que hoje se entrega esta obra, que vai servir para todos. Foram distribuídos ingressos para o jogo Grêmio e Esporte aos 200 primeiros torcedores que doaram 24 caixas de leite ou uma cesta básica. No dia da partida, foi montado um posto de coleta na Arena, recebendo doações.